Hoje é o Ipe Force, vamos jogar aí no modo Hardcore, que é o novo modo game, que várias coisas que tem no Vanilla não vai ter nesse modo, que é o modo mais difícil, então não vai ter mapa, não vai ter bússola, não vai ter safe zone, é só 5 bags por mapa. Cara, vai ser uma loucura, não tem time também, tem o famoso amigo pula, vai ser divertido pra caramba, eu estou ansioso, vai ser muito divertido, então vamos lá, vamos testar esse novo modo em Hardcore e vamos ver como é que vai ser, certo? Bora lá, bora lá, mano, vamos lá, vou até sentar direito aqui na cadeira, arrumar a coluninha, parça, e vamos dar ali, vamos dar ali, vamos dar ali, eu loguei, vamos. O lab é impossível então, né? Lab se não ficar nadando pro mar inteiro. Ô tio, depois você vai ter que esquipar a fila pra mim, viu, eu entrei em seu VPN, parça. Nossa, eu fui apertar G, pô, não tem G, mano, não. Aham, aham, eu esqueci. Ô Julinho, sabe o que tu faz? Sabe o que tu faz? Ah. Tô uma ideia agora. Pega, pega, quebra um tonel de low grade na rua e vai com o tempo. Nossa, boa, 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 boa. Ô, mas aí como é que eu acho o trem? Como é que eu acho o trem? Aí fodeu, pô, tô apertando G aqui e não tô achando. Cadê o G? What the fuck? Mas eu já achei o low grade. Tá, eu tô, mano, eu tô começando a neve agora, sabe a montanha perto da neve? Mano, não, não tinha nada, véi. Você vê que os caras jogam a vez, né, o... O cara tá risado de sofrimento. Muito bom, cara. Sabe o que é o pior? É que o cara tá feliz... O cara tá feliz, ele tá feliz que ele tá jogando um rush? Mano, sai daqui seus merdinha. Todos os haters. Tipo assim, eu desejo tudo de pior pra nossa gente. Tá, mano. Achei o trem, achei o trem. Achei o trem, boa, boa. Mas eu já vou seguir ele aqui. Eu acho que eu tô indo pro lado certo, véi. Me baseia no mar, o sol... O sol tá na esquerda, ele tá se pondo. Eu vou ver um vídeo daqui a pouco de como descobrir onde é o norte, cara, na moral. Se o sol tiver na tua esquerda, tu tá indo pro norte. Se o sol tiver na tua direita, tu ainda tá indo pro norte. Tá. Faz sentido? Não faz sentido, mas tá bom. Mas sim, que boa. Cara, vamos lá. Junto, KK, KK. Cara, eu não te vi ainda, véi. Tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu aqui, parça. Vai acabar o low grid, acabou. Não, mano, GG, GG, pô. Acabou, 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 acabou. E o time, homem? Esqueça tudo. Esqueça, esqueça, bora. Bora que eu acho que... Da time, da time. Mano, eu já virei. Caralho, muito automático, velho. Ai, caramba. Toca aqui pra dar tipo. Caraca, velho, tamo big. Ai, que verde, velho. Duas caixas. Ah, isso, isso, isso. Abre da direita lá, que eu abro da esquerda. Bada. Isso aqui vem... Isso aqui vem um bagulho de bater aqui. É bom, é bom. Não, melhor, não é isso. Tem yellow grid, um fusível. Ó, tem uma caixa de truco aí. Ufa, a gente teria que achar algum lugar pra desiclar, velho. Tá boa já. Se nós passarmos de trem, eu acho que a gente acha, pô. Olha, mercadinho ali na frente, pô. Mano, ele ia falar no N. Onde, onde? Aqui pra... Caralho! Aqui, aqui. Cadê tu? É da esquerda, pô. Esquerda? É, tu rumo do dombo. Ah, pra direção do dombo. Isso, isso, isso. Ah, pode ir pra, tô vendo, tô vendo. Cadê tu? Ah, tô indo pro mercado agora, não. Tô direito. Cara... O que? Eu sabia que ele era amigo, mas daí ele vinha e me encheu um biado. O que? Tá, pera, cartão verde aqui. Eu devo tecai no chifo. Python, chubby. Python! Python! Caralho, juninho, tamo furo! Tamo bem! Ai, Ju, corre isso aqui, cara! Eu vou reciclar essa lona, essa lona, pô. Eu vou reciclar tudo. Vai, esse que leves, como é que vai achar o leves, filho da p**a? Vai ficar nadando lá com cinco tanques no leves. É, mano, é o jeito, véi. É o jeito. Ouça pro marido, tá ligado? Como é que vai achar o leves, filho da p**a? Você está aqui, grêmio, que o leves vai ser só dele. Mano, é real, né? É exclusivo qualquer coisa, mano. O cara é cavalo, é todo único. Não. Tem um cara cavalo aqui, viado. Tá de arco? Ele puxou uma besta, viado. Fudeu. Tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Se esconde, se esconde. Fala pra esse cara aí que... Ele tá de P2! Ele tá de P2, ele deu duas balas, pô. Subi, subi, subi. Beleza. Ah, eu morri. Não, ele tá de M92. Marca aí, ele vai pra recicladora, ele não sabe de ti. Marca o cavalo dele. Tá, tô marcando. Matei, matei! Boa, 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 boa! Pega tudo, pega tudo e mete o pé. Vai ter que botar a cama pra mim. Que porra é essa, tipo? Como é que esse cara tem essa porra? Ah, esse aí é o H1, eu acho. Já bota a cama, Jimmy. Já vou gravar a cama. Bota a cama. Boa. Jumbo, tô com a arma pra nós dois, Jumbo. E bala. Sim, sim, sim. Moleque, esse cara, ele foi o primeiro que eu tô no servidor. Man, esse cara foi muito primeiro. Não é essa aí, qual é que? Uhum, tô entrando. Tô com um monte de tranqueira pra... Aí ele não, vou dar minha mão assim. Tem como passar bag? Eu acho que sim. Se você não tiver colocado só cinco bag, sim. Quer dizer que eu possa passar cinco bag no mesmo lugar. Cara, chama aqui, cara. Jumbo, tomei, tomei. Tem dois caras. Eu dei dois tiros. Meu Deus. Matei um, matei um. Tem mais um. Ô, Reza, agora. Matou, boa. Tem mais um cara só que tava de arco. Uh, foi eu, foi eu. Entendido, ó. Foi eu, foi eu, foi eu. Nossa, mais fácil esse scrap. Pega a base. Pega a base, inventaram esse cara aí? Esse aqui tá com a base. Revolver. Pega o resto desse loot dele aqui. Pega o resto dele aqui. Pega o resto desse loot dele aqui. Caramba, os caras ganham a base em... Nossa senhora. Pera, vamos fazer barraco aqui, Thiago. Então... Mano, acho que eu vou fazer. Vou fazer um barraco. Tá, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui. Eu vou jogar a parada pra build, ó. Madeira e pedra. Ó, porta tô fazendo. Tô fazendo porta de cordiloc. Duas portas, dois cordiloc. Eu deixei coisa no corpo do Reza. Tá, tá, tá. Vou lá pegar. Tô fazendo duas portas, dois cordiloc. Eu tenho uma porta de três cordiloc. Eu tenho uma porta de três cordiloc. Eu tenho uma porta de três cordiloc. Beleza. Tô fazendo uma porta simples. Duas portas simples, então. Vou colocar coisa dentro desse cavalo aqui, gente. Tem uma coisa que você quer não roubar o cavalo. Ih, não dá pra colocar. Não dá? Ah, vou meter um quadradinho aqui só pra... Depois a gente vê. Tem sim, sim. Pode dar uma bala de pista pra prender. Bala de pista é suave, pô. Não tem muita burocracia pra pegar. E na hora que morrer? Ah, só aparece o nome das camas agora que eu me liguei. Ih, véi. Só aparece o nome das camas, não aparece nada. Stream mod. Mod 1. Cara, mano, pra quem faz live, o stream mod desse aqui é muito forte. Sim, velho. Eu coloquei o nome na cama, base. Ah, não coloquei o nome na cama de fora, né? Não entrou. Bora, bora, bora. Deixa eu ver. O meu cavalo tá com dor de barriga. Deixa eu ver aqui na direita, viu? O bagulho, eu acho. Tem a arte aqui na esquerda. What? Assim, arte aqui? Aham. Aquilo é a coisa... As torrezinhas da arte, não? Oh, é o rig grande. Alarge, alarge, alarge. Na neve? Onde? Eu não vejo. Ah, vi, 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 vi. Lá no fundo. Lá, lá. Caraca, nós é na em cima, Chubby. O bagulho. Cara, vai ser muito louco. Cara, é muito WTF jogar sem time, velho. Sem mapa. Tá rolando tira, eu só não sei aonde. Ah, tirou agora. O chiro agora é o mais abafado, Chubby. Não dá pra escutar, não. Eu acho que eles estão fazendo metrô. Pô, é na direita que eu acho que eu vi um cara. É a melee aqui na frente, né? Nossa base é depois. Tão tomando um H6 isado. Cara, eu acho que eu vou reciclar esses bagulho aqui que ele vai dar muito metal. Ó o cara aqui na frente, Chubby. Tá, toma um. Não, tô de boa na real. Ficou junto. Tá bom? Hã? Tá bom. Tem uma base ali. É, os caras buildaram aqui do lado. Juninho, pedal, estou no mudo. Pequê, trim, real, meu. Pode fazer um joinha se for ar de couro. Eu quero descer a montanha. É, ficar pescando. Bem de boa. Vai, vai procurar a planta, vai. Ai, seu... Só coloca o loot no armário, só pra ver uma coisa. Olha de sucata aí, metal de alta. Volta de onde você veio vencer. E aí, gente? Peguei uma filhada de pedra no cara aqui. Sério? Hã? E 300 e pouco sufuro. Dá pra fazer já umas porvinhas. Não. Não é. Nice. Ó, Marca, eu vou te explicar no peito nisso. Aham. Será que ele... Ah, eu acho que dá ali, Chubby. Será, velho? Cara, qual a chance desses caras... Pode ficar com os cards. É, você tem nisso também. Se tu botar... Se tu for pela parte de... Mano, vamos parar aqui. Não te flash, não te flash, não te flash. Não te flash. Ah, não te flash. Deixa eles encostar, deixa eles encostar. Vai. Dei muito... Dei muito hit. Mas cuidado. Matei, matei mesmo. Tá. Tá, os outros tão nadando, acho. Tá, deixa eu ver quantos que eu matei. Mano, eu deixei... Mano, deixei dois com cinco de HP e um matei. Fudead. Matei dois, matei dois. Não, matei um. Tô vendo, eu acho, três mortos. Calma aí. Tá, falta um cara, pô. O bagulho da água tá muito... Tá muito... Muito realista, velho. Sim, né? Ele tá da hora. Ó, falta um cara, pô. Pra onde ele correu, velho? Será que ele mergulhou? Acho que eu tô vendo. Tô vendo um cara aqui pra... Esse lado que eu tô indo. Qual é uma... Feio comida. Perigola. Uh, supply. Eee, já chama. Pera, não tem tanque, né? É perigoso a gente chamar os caras a catar. Aí, fudeu. Será? Espera um pouquinho, na moral. É o tempo do... Tu chamar aí e os caras vim. Aí eu mato os caras e aí nós pegamos roupa de mergulho deles. Ó, bateu na água. Água? Aham. É, roupa de mergulho na água. Tô marcando a escada do meio. Ele pode subir na doca. Tá subindo. Matei um. Boa, boa, boa. Outro tá vindo, outro tá vindo. Tá com flecha de fogo. É, dei um peito nele só. Tá embaixo ainda, no L1. Ah, direitinho do L1. Vai bater a escada. Suba de novo ele na escada. Tá, tá. Tô dentro da escada. Morto, 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 morto. Boa, 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 boa. Vontade, velho, vem. É, roupa de mergulho. Nice, nice. Só pode tomar o suplê. Boa, 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 boa. E o outro? O outro matem na escada aí. Tá embaixo. Eu acho que é o na água, dá uma olhada. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o... Vai te dar. Desousado. Vem aqui, Chebby. Seven. Ficar com a espada na mão pra dar loot bom. Ficar cruz do... Mentira. Sai, zã, zã. Bolt. Tá. Ó, é C4, pô. Nice. Vou terminar aí. Ah, deu bom, deu bom. Nossa, hoje eu fiquei treinando Bolt. Ah, vou usar ela. Não vem, não vem. Não vem, não vem. Cara, moleque, eu olhei pra trás e eu pensei, mano. Ué, quem tá atrás de mim? Não tem tag? No sonar. Vai se ferrar, cara. Nossa, hoje é na hora. Tô com medo de matar sem querer, tá ligado? Bora, juro, beba. Ó, ó. É, tá pronto? O que a gente vai precisar? O que eu preciso que eu pegue? Tô pronto. Tu processou os levels diesel. Beleza. Quer levar umas DB, umas pipe e um ouro? Pode ser, pode ser. Pump, DB, bala. Pegar uns 10 cards metal, 20 ali já tá, porra. Nossa, vocês tão big, tá? Então, eu já tô um tempo querendo ficar off uns 4 diazinho, velho, pra poder dar uma relaxada na mente, tipo, ó. E aí eu vou ficar esses 4 dias agora. Mas não vai ficar sem vídeo no YouTube, beleza? Não vai ficar sem vídeo no YouTube, mano. Tô dando aí meu máximo pra deixar vocês com vídeo, mas vai ter isso com certeza no YouTube. O problema é que tem uma abertinha até lá. Então, ainda dá pra buildar cá, olha aí. Que isso, cara? Olha isso aqui, chubby. Chubby? Nossa. Tá, nice. Mano, dá pra buildar quase aqui em cima, velho. Build atrás dessa pedra aí, não é bom? Que os caras não vêem onde a gente buildou. Tá bom, tá bom. Nice, nice, nice. Dá pra fazer parede? Olha aqui. Tá, nice. Não sei. Tô curioso pra saber o quão grande é o evento do supply aí. Dá pra desilar, pô. Tá deslocada. Ih, dá pra pegar, hein, pô. Vem de um cara em cima da montanha. Dois caras na base, velho. Matar na base. Tem um cara aqui na esquerda, gente. Não sei se eles estão armados ali na base. É perigoso demais. É um tom de composto, chubby. Meu, não acerta o barco. Tá aqui, tá aqui. Feito, matei. Boa. Matei base. Boa. Tem mais um. Matei base, novo. Outro não. Matei os dois? Não, assim. Mano, pega toda a roupa. Ah, aham. Daí eles não... Ah, o droga vai cair uns 5 minutos. Tá em cima da base, será? Ah, eu acho que não, hein, velho. Abriu a porta? Ah, os caras estão. Hs. Morto louco. Tomei, Costa. Tem cima de mim aqui. Tem um pelado. Tá de próximo. Morto. Hs nele? Nossa, e tomei. 50 de vida. O cara me deu um flecha de fogo lá da base dele. Acho que o doco vai ter certo. Tem um Hs nele lá no roof? Dá, dá. Eu dei a cara e morre. Composta na direita. Ainda bem que a gente tem a Bolt. A Bolt tá salvando. Nossa, sim, velho. Tem um lá em cima, de novo. Muito bom. Boa. Caralho, 5 minutos de call-down da cama deles... Que isso, né, velho? Caralho, true. Mas, pera, eles vão querer sair tudo ao mesmo tempo. Então vai, Chubb, encosta. Vai ter que encostar. Tá meio dando flechada, gente. Ah, sim, sim. Outro morto. Boa. Vai sair, saiu, Chubb. Boa. Tomei a garrie de composto, viu? Tomei a garrie de composto. Toma um. Perfeito, peguei as armas. Calma aí, calma aí. Só segura um segundo. Pera, segura, segura, segura. Toma um pra caramba. Tá, o cara não sabe o cara se eu vivo. Agora tu matou. Acertei, hitmarking. Tá, tu matou, matou, matou. Acertei. Aí, você tá metendo. Nice, nice, nice. Peguei outra Sarr. Boa. Quero um pouco de bala. Ah, mas Kins tá bom. Nice. Já vai ter uma Tone para a comunidade de FI. Mas 192, tá safe. Vou ligar. Peguei. Cara, é uma coisa que eu não tô... Batei, batei chat global. Sim, é 100 metros, né, cara? Tá falando, velho. Então, tipo, eu por isso tava pensando no extremo, mano. Meu chat tá ativado, cara. Por que que tá quieto? Aí eu nem me liguei, velho. É estranho, cara. É estranho. Ih, velho. Tô curtindo, Gabi. Tô curtindo, né? Já deu 5, 6k de metal. Caraca, velho. 6k de metal frag. Ah, tu tá com a cavalita, né? Ai, de sim, mas já tem visual do mapa. É verdade, né? Tipo, nem me importa. Se eu salvar o metal, nem me importa, irmão. Só tem lobo aqui, cara. Que isso. Oh! Uhul. Vai ter C4. Nice. Pô, mas é verdade. Ride, ride. Vai ter ride. Ué. Bora. Tá, eu consegui pegar... A maioria das coisas, na moral. Metal todo eu consegui pegar. Ah, é suave. Tu vai conseguir pegar o resto aqui. Sem precisar encher o balanço, tá? Tem espaço, passando tudo isso na base. Ah, esses baús novos tem, viu? Mano, olha esse baú da esquerda. Nossa, eu odeio ele, pô. F. Tá curtindo o hardcore, Juninho? Tô jogando o resgate e tá muito bom. Cara, tipo, eu gostei, tá ligado? Eu gostei. Só o rolê aqui não... Mano, não é aquele rolê, porra. Radcore, tá ligado? Não é hardcore, sinceramente. Tipo, de sobrevivência. Parece ser mais fácil. Mano, chat. Chat, chat. Agora temos que conversar. Uma parada. Uma paradita. Ah, sobre o hardcore. No geral, eu curti, tá ligado? Eu achei da hora. Ah, eu só não sei se vai rypar. Eu acho que não vai rypar, sinceramente. Porque, cara... Não é o modo que o pessoal vai querer jogar, tá ligado? Porque não tem mapa, vai ser difícil, o cara vai passar raiva. Então acredito eu que não é o modo que as pessoas normais vão querer jogar. E o Rush é cheio de pessoas normais, né? Então, eu não sei se é hardcore. Eu não achei tão hardcore assim, não, pra ser sincero. Mas se tivesse apenas um mapa, eu sei lá. Cara, eu acho que... Sei lá. Se eles adicionassem só o Rushman, eu acho que ficaria good, tá ligado? Sei lá, mas... Aí que tá. Se adicionassem só o Rushman, muitas pessoas não iam gostar. Ia ficar muito hard o game pra quem tá começando, né? Não acredito eu que o hardcore vai ser só mais um estilo de game. Tipo, o softcore que não vai muito pra frente. O softcore nem foi nem um pouco pra frente, né? O hardcore vai um pouquinho mais até. É nóis, cara. Obrigado mesmo pelo apoio de sempre, velho. Muito obrigado, velho. Muito obrigado, velho. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, chatinho. Beijão, viu, mano? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.